Apague a luz Foi te entrar e trazer tua calma Você entrou na minha vida Quando eu nem pensava de novo amar Apareceu no meu caminho Tocou minha alma e me fez sonhar E nos versos do teu ser A nossa história eu componho E acredito que viver É todo dia realizar um sonho Os seus braços me esconder E me ver feliz de novo Por chorar de tanto rir Com a beleza do nosso encontro Acende a luz Todo o meu chorar De tudo que existe um dia Encosta a porta bem devagar Deixe celebrar a tua vida Pois com você tudo faço Deito o novo Deito o novo sobre o velho amar Faço o farol os teus olhos Saiba só tenho amor pra lidar E nos versos do teu ser A nossa história A nossa história eu componho E acredito que viver É todo dia realizar um sonho Nos seus braço Nos seus braços Nos seus braços me esconder E me ver feliz de novo Por chorar Por chorar de tanto rir Com a beleza do nosso encontro E nos versos do teu ser A nossa história eu componho A nossa história eu componho A nossa história eu componho E acredito que viver É todo dia realizar um sonho Nos seus braços me esconder E me ver feliz de novo Por chorar de tanto rir Com a beleza do nosso encontro E nos versos do teu ser E nos versos do teu ser A nossa história eu componho E nos versos do teu ser 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 Alô, 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 alô. Com a beleza do nosso encontro Tocou minha alma e me fez sonhar E nos versos do teu ser, a nossa história eu componho E acredito que viver é todo dia realizar um sonho Os seus braços me esconder e me ver feliz de novo Vou chorar de tanto rir com a beleza do nosso encontro